Eu vou dar-te um beijo Já que queres beijar, beija-me no rosto Juntinho ao ouvido, suavezinho, beijinho gostoso Quero dar-te um beijo, nessa tua boca Beijinho de lábio repenicado, vou deixar-te louca Se me vais beijar, não sejas goloso Baixa um pouquinho, dá-te um jeitinho, beija-me no pescoço Se é para baixar, ai rapariga Levanta a camisa, mostra o umbigo, beijo-te a barriga Já desceste demais, deste um grande passo Vê-lo a não te esticas, prefiro que fiques pelo beijo no braço Tens perna reitosa e bem torneada Dava um beijo nela, do joelho à canela, toda ela eu beijava Tens cá uma sorte, estás cá com uma fé Abaixo o corpinho, lavo em rasteirinho, dá-me um beijo no pé Vou subir a parada e arrisco tudo E com jeitinho vou dar-te um beijinho no sítio peludo E eu vou ceder a esse teu apelo Levanta rapaz, ó que és capaz, veja-me o cabelo Nesta brincadeira, não nos entendemos O que há a fazer, não o beijo esquecer, é o melhor que fazemos Nesta brincadeira, não nos entendemos O que há a fazer, não o beijo esquecer, é o melhor que fazemos O que há a fazer, não o beijo esquecer, é o melhor que fazemos Nesta brincadeira, não nos entendemos O que há a fazer, não o beijo esquecer, é o melhor que fazemos